Só posicionar os nossos ouvintes aqui, existem várias soluções de RP da SAP, onde trabalhamos, para eu me posicionar direito um pouco do S4HANA Public. Então, se você pegar na pirâmide de TRPs da SAP, vou só citar três, se vocês permitirem, são os três, tem o Business One, que fica na base da pirâmide, pequenas e médias empresas, divisões de grandes corporações, em determinadas situações, enfim, a gente tem um mercado enorme aqui. Você tem, para as médias empresas, também divisões de grandes corporações ou multinacionais que estão em rápida expansão, você tem o S4HANA Public Cloud, Public Edition, que a gente está aqui, vai falar sobre ele, que a Ramo hoje vende em planta, com uma energia incrível, dedicação total. Isso tem uma versão, que a SAP chama de S4HANA Private Edition, que permite você ter o seu próprio ambiente de nuvem, seu próprio ambiente para acessar seu banco de dados, com algumas questões diferentes, que atendem a empresa muito maior, que tenha, eventualmente, muita necessidade de personalização. Que, na verdade, é uma das grandes, talvez, inovações do mundo atual, é, em vez do Ascommodo, é Telmodo, em vez de perguntar, é orientar, as pessoas querem hoje em dia coisas mais simples. A gente vive um mundo tão dramaticamente rápido, né, tantas coisas acontecendo, eu quero poder comprar esse relógio que ele me funcione rápido. Eu quero comprar um carro que ele tenha um setup rápido. Eu quero comprar um RP... Que eu possa pôr em produção rápido. Que eu quero pôr em produção rápido. Então, eu tô levando nessa linha, mas, no passado, a gente sempre pensava, RP é uma coisa complexa. RP é uma coisa difícil. E não precisa ser. E não precisa ser assim. Não precisa mais ser. E aí, a gente tem essa versão do SAP, o S4HANA Public Cloud, Public Edition, que ele personifique, ele tem exatamente essa visão de mundo. Ele atende essa demanda. Atende, eu tenho muitas funcionalidades, você escolhe quais funcionalidades usar. Se eu precisar customizar, na verdade, eu vou integrar dentro do ambiente BTP, que depois vocês podem explicar. Eu posso integrar com APIs, mas eu mantenho uma coisa que é em inglês super chique, Clean Core, o núcleo limpo. Então, o que é bom no núcleo limpo? Vocês que são clientes de RP, na hora que tem uma migração de versão, sabe daqueles fornecedores que permite mexer tudo dentro deles e tal? Você não consegue migrar de versão. Não consegue nunca. Ou vai pagar três vezes o valor do sistema. É um novo projeto, né? A migração é um projeto, é quase uma implantação. Ou, às vezes, o dobro da antiga, porque tem muita customização. Quando você tem Clean Core, que é o S4HANA Public, a versão, a cada seis meses, ela vai se atualizando. E você precisa só olhar as suas integrações com outros mundos e você consegue ter uma visão mais simples da vida. E aí E aí Obrigado.